Easy life, just talking it, you're alright Salve galera, beleza? Pra que no meu quad sou o Ben E eu sou a Suelen E esse é o canal casazinho mais top do Brasil Tamo junto, qual o vídeo de hoje Suelen? Hoje a gente vai reagir a Dão Maia no Zeus na porrada Análise, meu caral, Suelen e Mi Agora nem, agora nem Do Tio Sam, do Tio Sam, meus amigos Vocês estavam pedindo muito, muito mesmo esse vídeo Tem um anterior e acho que tem outro também Que o Tio Sam soltou, então se vocês puderem os outros dois A gente pode trazer pra vocês Então deixa muito like Comenta como eu falei se querem as outras partes ou não Beleza? Se inscreva e não esquece de ativar as notificações Beleza? Porque o Youtube não tá notificando Nenhum dos nossos membros cobra cá Então Isso aí galera É, isso aí Ativa as notificações, beleza? Deixa logo todas galera Pra ver se eles ainda vão mandar Mas tem vezes que eles não mandam E se você não conhece o nosso canal secundário de animes Segue a gente lá galera Tá muito top lá O link tá na descrição do vídeo E o canal de vlog também Tá top Galera, lá é vídeo todo dia Dois vídeos Bocô no Hero E Demonstration Lá Tá muito top, beleza? Verdade Então sem mais tempo já deixa aquele like pra oferecer E ativa o sininho Pra não perder nada Meu irmão, o Adão da Bíblia É um dos personagens mais overpowers que eu já vi Além de ser um dos caras mais lindos que eu já vi Não é só porque o maluco anda pelado não É porque ele tem estilo Além de que o cara pegava a Eva mano Cê é louco, a Eva é topzera Mas se você for parar pra pensar que ela é sua Tratatatatavó Você tá pensando besteira né véi Para de pensar besteira mano Cola comigo porque hoje você vai ver a melhor batalha de todos os tempos A Valkyria selecionou o arquivo número 1 O primeiro humano a ser criado Vai tirando feita até um arrepio aqui O narrador da arena já dá um salve Enquanto toda arena vai à loucura Nessa batalha o homem que leva nos ombros a existência da humanidade Mano o chão se abre e começa a tocar uma música muito cabulosa O Adão vai subindo numa pedra que vira um pilar até os céus E fica lá de boa do jeito que veio ao mundo Esse é o cara mano Nessa mesma hora todos os animais começam a correr pela arena Porque em Gênesis capítulo 1 versículo 26 Deus deu autoridade pra Adão controlar todas as criaturas da terra Aqui é estudado na palavra de Deus tá mentira né Esse é o homem que foi abençoado por Deus e se rebelou contra seu próprio criador O Adão dá um pulão lá e já cai com o estilo na arena Se quiser sair na mão é com ele mesmo A pele do maluco até brilha meu irmão E eu só assisti esse anime por causa da história Olha aqui que bela história A Afrodite tem um sugoi decai tão grande que precisa de dois guerreiros de pedra pra segurar ela Queria eu ser um desses caras aí Hehehehe boy Enderlike nesse vídeo vai cair no colo da Afrodite hein Confia Olha aí só as folhinhas tampando a tromba do Adão Caiu uma maçã do céu Ele pega essa maçã E esse é o pai de toda a humanidade Adão A entrada desse maluco foi épica demais véi Deveria existir um anime só com esse cara como protagonista Ele já dá um cuspão na maçã e fala que tá azedo o cara ousado Nessa mesma hora já entra o Hermes tocando um violino Pra anunciar a chegada do Deus que vai enfrentar o Adão Com isso chega Zeus Que é um velho raquítico Que usa fralda geriátrica e tem Alzheimer Mas tudo muda quando o Hermes toca a música de entrada de Zeus A música que anuncia o grande massacre no campo de batalha Logo um rockzão pauleira Essa encenação toda só pra entrada dos personagens meu irmão Quero ver a porrada Os músculos do Zeus começam a crescer do nada O velho que era só um velho continua sendo um velho só que musculoso Tapique o Lula Maromba Antes da luta começar quem ia lutar contra o Adão era o Shiva Só que o Zeus foi pessoalmente fazer uma massagem no ombro dele Que deixou ele com um brilho que não passava nem vento O olho do Zeus tava como? Sinistro O Shiva ficou com medo de apanhar pra um velho babão E decidiu deixar o Zeus lutar no lugar dele E ele ainda saiu de lá todo felizão parecendo que tava tendo um derrame E aí que vai começar a batalha Entre Adão, o pai da humanidade E Zeus, o pai dos deuses O Adão é lindo demais mano Olha esse tanquinho Meu treta, 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 vou respeita Zeus já chega perto dele e pergunta onde é que tava a alquíria dele Sem aquilo o Adão vai ficar só a papa Ou será que não? Mas o Adão aponta pro alto A alquíria logo vem voando num Pegasus Ela já se funde com ele crendo aquela incrível imagem que todo mundo já conhece A volume do Adão é logo um soco inglês Soco inglês meu irmão Tá na hora de marar o Zeus na porrada Se quiser sair na mão é com ele mesmo O Adão é assim, vai enfrentar o Zeus é no soco, sem conversa Ele até pergunta pro Zeus qual vai ser a arma que ele vai usar A plateia fica toda desesperada O cara realmente tá chamando o Zeus pro X1 Zeus então fala que só vai usar a mão Então né, depois que se arrepender eu não quero nem saber Zeus dá uns pulinhos e vai pra cima dele e dá um soco que ele simplesmente desvia Daí aparece um monte de zero lá pra dizer que o soco foi muito rápido Zeus continua dando uns pulinhos e aparece mais um monte de zero Mostrando que tá mais rápido ainda Mas não adianta, o Adão se esquiva de todos os ataques Mais rápido que a velocidade da luz E o Adão se esquivando é como se não fosse nada Ele até manda um soco meteoro O Adão já ativa o Sharingan e se esquiva de todos os socos do Zeus O cara é bravo mano, tá atirando hein Daí aparece uma porrada de zero, 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 zero E o Zeus desfere um chute machado Já era, pode dizer adeus as pernas O Adão só dá uma pirueta por cima da perna dele Não adianta vovôzinho O Adão é muito superior aos deuses, tá atirando é É o pai da humanidade fião Depois o Zeus fala que não adianta ele ficar só se esquivando Ele dá uns pulinhos e toma essa chulumbrada no meio da cara Esse foi o famoso escuta meu braço Ele já vai pra cima do Zeus e começa a dar os golpes que o Zeus deu nele Por isso o Adão é tão foda porque ele copia tudo que um deus faz Ele dá até o soco meteoro mano, cheira meu braço O Adão literalmente quebra o Zeus inteiro na porrada E ainda dá um chute machado que meu irmão bateu no osteoporose do véio que deve ter doído hein O Zeus tá todo capenga já Até aquela garotinha chata começa a falar um monte de bobeira E a Valkyrie explica que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança Ou seja, Adão é a cópia de um deus Ele pode copiar perfeitamente tudo que um deus faz O Adão sola todos os deuses que existem meu irmão sem conversa O maluco tem um Sharingan Deus Zeus começa a fazer uma dancinha e geral fica impressionado Ele se move em alta velocidade enquanto o Adão filma tudo com seu Sharingan Ele dá um chute e o Adão manda só o Matrix Nessa mesma hora o Adão já se levanta e faz a mesma dancinha com os pés Copia na técnica de Zeus Dá só um chutão na cara dele que faz o véio sair catando cavaco na arena Acabou a luta aí meu irmão, já era Os deuses já tão peidando na farofa Porque tipo, se o Zeus é o pai dos deuses Isso significa que provavelmente ele é o mais forte E tá apanhando pro Adão O Adão sola todo mundo Daí o Zeus fica muito, muito, muito pistolado meu irmão Ele tá tão nervoso que ele não vai se conter mais Ele fica com o dobro do tamanho que ele já tava Puro músculo Ele decide usar o seu golpe mais poderoso Há muito tempo no universo o Zeus lutou contra o seu próprio pai Cronos E o Cronos usou um golpe poderoso que fez ele cuspir os dentes Depois disso o Zeus copiou essa técnica Um soco que para o tempo Zeus vai pra cima do Adão e congela todo o tempo Aparece uma caralhada de zero Pra mostrar que realmente o negócio tá muito rápido Quando o Zeus vai pra cima dele O Adão usa a mesma técnica E afunda o braço na lata do Zeus E escuta o meu soco inglês agora Não basta só copiar O cara usa a técnica com o dobro de potência O Zeus já cai com a cabeça virada ao contrário Não tem como sobreviver a isso não Ninguém nem sabe o que aconteceu mano Pra mim o Zeus já perdeu essa luta O Adão é muito foda Até a Afrodite tá interessada nele E eu tô interessado nela Hehehehe boy Daí aquela garotinha chata Começa a falar mais um monte de chatice Pei 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 Eu metei com o da Zai Pensa numa personagem irritante essa daí Daí vai contar a história do Adão Ele tava bem de boa lá no Jardim do Éden Comendo uva Com esse lindo corpo torneado Enquanto ele tava lá A Eva tava pronta pra ser expulsa do paraíso Meu irmão Olha essa Eva Cê é louca é perfeita demais A cobra tava lá tentando pegar a Eva à força Enquanto o Adão não tava nem vendo Mas ela conseguiu fugir Então ele pegou uma maçã e deu uma mordida E depois disse que a Eva tinha mordido o fruto proibido Pô mano é relaxo hein A cobra queria talaricar o Adão Daí foi um relaxo E como os deuses odeiam os humanos Eva foi condenada à expulsão do paraíso Os caras são loucos de expulsar algo tão perfeito assim São malucos E a cobra logo fala que se não for dele Não vai ser de mais ninguém Só que um gigante chega lá e já cai no chão sua merda O Adão aparece na luz Caminhando lentamente Com uma cesta cheia do fruto proibido O cara tá muito louco Só de colher isso daí é crime O maluco come o fruto proibido Ele tá ficando maluco E ainda cospe no chão Ele é ousado Ele vai mordendo e cuspindo E foi aí que a Eva viu que ela não tinha um homem Ela tinha um macho alfa Ele já logo fala que se a Eva for expulsa Ele também vai Esse daí é o homem que eu queria pra minha vida Tá tirando é A cobra começa a se transformar em um vacinado E o Adão fala que o passarinho encontrou Que ele fez a Eva chorar Quando o vacinado ia atacar o Adão ativa o Sharingan E só passa a garra no maluco Transformando ele em sushi de cobra Se quiser sair na mão é com ele mesmo Isso é um homem de verdade meu irmão A Eva tava lá na torcida Pra mim ela é uma deusa Quando o maluco ia anunciar a derrota de Zeus Ele se levanta com a cabeça toda torta Ele distorce a jugular E agora sim ele vai usar tudo o que tem Ele viu o quanto o Adão é poderoso Ele se contorce todo e volta pra forma de magro Só que com os músculos tudo atrofiado O Adão até entra em posição de combate Todo mundo se tremendo pela presença de um deus tão poderoso A forma final do Zeus Adamanto Depois disso o Mano é só porrada Mas o Adão é muito superior ao Zeus Só que ele tá tancando os ataques Todos os ataques que Zeus dá ao Adão revida Ele literalmente tá maiando o Zeus na porrada Só que o Zeus tá tancando Depois de muita luta o Adão começa a entrar em super aquecimento Ele tá forçando demais o seu reflexo divino Zeus vai tancar os golpes dele até ele ficar cego A batalha tá insana meu irmão Ele dá um soco na cara do Zeus Que acaba derramando sangue nos seus olhos Com isso o Adão toma um soco no meio da cara Foi um golpe certeiro Zeus dá outro soco na cara dele E é a primeira vez que o Adão entra na defensiva O Adão ficou completamente cego De tanto forçar o seu olho divino Do nada o Adão começa a escutar o choro de um bebê Mas tá tudo bem O pai está aqui pra te proteger Meu irmão essa cena arrepiou hein velho Mano você tá maluco Com isso o Adão toma um soco certeiro no meio da cara E já era No seu último momento ele segura o Zeus pelo cabelo E os dois ficam se socando Perde quem cair primeiro Os dois estão no seu limite É um combate de resistência agora Até que os dois se socam O Zeus vai pro chão Enquanto o Adão fica de pé Zeus ficou de joelho Só o caco do cavaco Sua merda Quando vai ver mano O Adão morreu em pé Mesmo morto ele continuava socando o Zeus Até o seu último momento Pra mim essa derrota foi forçada pelo roteiro Ninguém tira da minha cabeça Que o Adão foi o vencedor dessa batalha Mesmo depois da morte Ele continuava golpeando o Zeus O moleque é overpower demais meu irmão Com isso o Adão é arrebatado E transformado em poeira cósmica E esse foi Adão A última esperança da humanidade O homem entre os homens O pai da humanidade Se você gostou do vídeo Fortalece com um likezão aí Sério deixa muito like Pra dar uma moral hein E respeito ao nosso pai E também se inscreve Se inscreve pra ficar ligado Em todas as aventuras desse canal aqui Fechou? Então é isso meu parceiro O vídeo fica por aqui Falou e até a próxima Acabou Acabou mesmo Consegui hoje Consegui hoje Ninguém conseguiu Caraca Cobra caiu Hoje tá matado Vou chamar Galera então Caraca meus amigos Foi Que luta é? Que luta? Nossa uma luta muito louca Deve ter sido Porque só soco Soco pra lá Soco pra cá Soco pra lá Soco pra cá E eu acho que o Adão realmente ganhou Porque Nossa ele lutou de igual pra igual Mano muito da hora Então Que nem eu tava falando aqui O Adão lá tava usando o Sharingan Mano O cara tava zifa demais Mano Sabe? Tu não tinha que ficar cego também Ele Os eu vim Tipo Tum Já tomando ele Com um direito Outro de esquerda Mano Mas maior Na porra E caraca Mano Eu acho que vou ter que assistir Esse ali Porque tá todo mundo falando Tem uns que tá falando Que tá top Tem uns que tá falando Que tá ruim Mas mano Eu vou ter que tirar Mas eu quero pelo menos Vamos ver essa luta aí Um dos dois Deve ser louca Essa daí É daquele outro lá Do de cabelo branco lá Eu esqueci o nome dele lá Eu não sei Que eu me lembro É então Parece É Parece ser Sazaki 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 Top demais Gente Como sempre galera Mano Tjussan Faz pra gente É muito bom Verdade As análises dele É muito boa Mano Se vocês quiserem mais Já deixem Não importa o anime Ele deixa a análise engraçada Comenta pra gente Que vocês deixaram Se vocês assistiram Essa luta Ou se só viram No manga mesmo Ou se não assistiram A luta Nem no mangá E nem no anime Se assistiram a análise Comenta pra gente O que você achou Dessa luta Se foi bom Se foi justa Se foi justa Exatamente Se foi justa Se foi bom Vamos receber Mas é isso aí Se você chegou até aqui Gostou desse vídeo Muito obrigada Por seu like Pelo seu feedback Estamos juntos Então até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau